Então esse aqui é o W46 e no vídeo de hoje eu vou abrir esse relógio e mostrar o que tem dentro dele pra galera tá conhecendo dentro desse smartwatch, vocês estão vendo aí né pessoal, novinho é novo, não é usado não, é novo, 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 novo e eu vou abrir e se você tem, gosta desse tipo de conteúdo, de abrir, de ver o que tem dentro, de consertar seja um membro do nosso canal aí pra você tá aprendendo como que faz manutenção nesses relógios aí e você mesmo tá consertando o seu pessoal, esse W46 ele é com carregador né, por indução ó, por indução vou dar outra dica aqui pro pessoal já ó, como que eu sei que o meu relógio tá carregando você vai colocar no carregador e você vai fazer isso aqui ó, você vai pegar e vai colocar ele aqui ó se a luzinha piscar assim ó, significa que o seu smartwatch tá carregando corretamente tem que ficar piscando, quando ele completa a carga ele para de piscar essa é a forma de você saber se ele tá carregando ou não tá, outra dica, nunca deixe ele no carregador após a carga completa, porque isso vicia a bateria e seu relógio vai perder a autonomia vai ficar descarregando mais rápido, não vai segurar muito tempo a carga, então evite de deixar ele a noite toda carregando colocou, colocou para carregar, terminou a carga, retira, nunca deixa, isso aqui é praticamente um celular ou um notebook, vocês sabem notebook, se você deixar direto no carregador com o tempo ele perde a qualidade e fica descarregando bem rápido, então tá aqui, tá funcionando bonitinho, relógio novo e nós vamos abrir para ver o que tem dentro, deixa eu desligar aqui, vocês estão vendo aí né pessoal, que é novo vou desligar aqui, vamos começar a abrir esse reloginho, esse reloginho aqui pessoal, geralmente eu abro ele pela frente é a melhor forma de abrir ele, é pela frente tá, você pode tanto tentar abrir ele com a ventosa puxando e se você ver que não dá, você aquece, você pode usar um secador de cabelo, um socador térmico, alguma coisa que esquente até um ferro de passar, eu já fiz e deu certo, você pega o ferro de passar, deixa esquentar você tira a película, com certeza já usado seu, você deixa ele aqui ó, em cima do ferro de passar até ele aquecer, quando ele aquecer você tira, pega a ventosa aqui ó, coloca aqui ó nele e você vai puxar, vai puxar ela, ó pessoal, vamos ver aqui ó, ó, se já dá, vocês estão vendo aqui ó, no caso desse aqui ó pessoal, não vou nem precisar aquecer, não vou nem precisar aquecer, por quê? Porque olha aqui ó, só em eu puxar aqui ó, eu já, eu já vejo ali ó, a fita de vedação, então é bem simples aqui ó, aí aqui ó, só vou pegar ó, e vou colocar a minha, vou pegar um cartão, um cartão de telefone, algum objeto fininho que dê para eu passar aqui para cortar a, a fita de vedação né, ó, 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 você puxa assim ó pessoal, e vai tentando colocar, olha aí, entrou ó, ó, entrou já era, você já vai pegar e já vai cortar aqui ó, borrachinha, já vai tentar cortar aqui ó, borrachinha de vedação, tá, é bem simples mesmo, já cortei ó, vocês estão vendo ó, cortei aqui ó, cortei, agora, agora é só ir cortando o resto ó, não precisei nem aquecer tá pessoal, para vocês verem ó, não precisei nem aquecer ó, já entrou, já vai cortando aqui ó, já cortei ó, já cortei, bastante cuidado, pessoal do canal, bastante cuidado, para não cortar os flats tá, vai devagarinho, devagarinho, ó, cortei, cortei, já vou tirar essa ventosa, olha aí, olha aí pessoal, já abri ó, aí eu venho aqui, corto para o outro ladinho aqui também ó, cortei aqui ó, tudo cortadinho já, tudo cortadinho, aí você vem com bastante cuidado, para não, não estragar o flat, não estragar o flat ó, vou aqui ó, com bastante cuidado, tô puxando, aqui ó, pode descolar mais ali ó, tá vendo? Prontinho, já abri o meu smartwatch, agora o que que eu vou fazer? Agora, vou desmontar para gente ver, vamos, vamos conhecer o que tem aqui dentro do W46, vou pegar aqui ó, com bastante cuidado, o flat do W46 é bom porque ele é só um, só um encaixe, não é que nem do Evo 12, dos outros smartwatches que são dois né, ele vem tudo em um, gostei por causa disso ó, aqui ó, o display do W46 ó, tá aqui ó, tem até aqui ó, o nomezinho aqui ó, W46, não tem como errar ó, quando você for comprar o display ó, tá aqui ó, W46, eu vou até deixar na descrição aí um site que eu compro os meus displays tá, é o site acrimport.com, tá aí ó pessoal, W46 ó, não tem como comprar errado, o display do W46 é assim ó, com um encaixe, não tem como dar errado, então tá aqui o display, a gente já abriu, agora agora vamos desmontar aqui o reloginho, vamos ver o que que tem aqui dentro mais ó, ó pessoal, aqui ó, vamos conhecer um pouco dentro dele, o W46, tem uma bateriazinha aqui ó, vamos ver a potência, ela é de 3,7, a maioria desses smartwatches, ele vem com 3,7, ela é de 220 mAh, de 0,814 W, watts né, quando você for comprar a bateria por seu smartwatch, dificilmente você vai conseguir comprar um igual, quando você for comprar, você nunca vai chegar, ah, eu quero a bateria do W46, não tem como, é dificilmente vai encontrar assim, porque, porque essas baterias, elas são universal, você tem que se atentar quando for comprar, se ela tem 3,7 volts e se o tamanho dela vai caber dentro do seu smartwatch, certo? mais tempo, esse miliampere aqui, pessoal, se tiver com mais, é melhor, porque vai fazer com que ele dure mais tempo, que a carga dure mais tempo se tiver menor, vamos dizer que você encontrou com 180 miliampere, mas o tamanho e a voltagem é igual, vai servir você vai usar ele por 15 minutos a menos de carga, mas pelo menos você vai recuperar o seu smartwatch porque você vai se atentar quando for comprar a sua bateria, você vai medir ela, ver os dois tamanhos, a altura se aqui o vendedor está vendendo, é o mesmo tamanho, tem 3,7 tem o tamanho igual e tem 3,7, pode comprar que vai dar certo, tá? então vamos aqui tentar abrir aqui, ó, vamos devagarinho, aqui ó, então aqui dentro tem o display tem uma bateria, tem uma placa-mãe, o que mais? tem o flat do botão aqui, ó tem um flat aqui também, ó, que deve ser do carregamento sem fio, então vamos tentar descolar essa bateria aqui, ó olha, ela vem coladinha, alguns W46, eu já recebi alguns aqui, que quando a pessoa balançava ele ficava batendo a bateria, mas é porque a bateria, pessoal, não vinha coladinha assim, ó olha a colinha aqui, tem aqui um adesivo dupla face, que eles colam aqui para ela não ficar batendo olha só, pessoal, aqui ó, essa bateria, ela não é tão simples assim, ó ela vem com um sistema de carregamento sem fio, né, que é esses dois fiozinhos mais finos e tem esses três fios aqui, que levam energia para a placa do relógio, tá? então vamos aqui, ó, fio positivo, negativo e esse aqui acho que é o terra, não tenho certeza, mas deve ser então vamos aqui, vamos abrir aqui, ó, são três parafusinhos que ele tem aqui, ó você vai abrir aqui vamos abrir para estar soltando a placa já soltei aqui a placa, olha só, tem um flat aqui também esse flat aqui deve ser, possivelmente é do carregamento sem fio que tá vindo aqui de baixo ou é do botão power aqui, ó com certeza deve ser tudo junto vamos tentar aqui, ó vou virar aqui para os parafusos caem na minha mão aí, ó, os três parafusos prontinho já soltamos aqui a placa olha aí, ó aqui a plaquinha tudo certo cadê? vamos ver aqui os dados tudo bonitinho aqui, ó tudo certo aqui, pessoal, ó o Vibracal não é alto-falante, tá? Vibracal, esse relógio não recebe e nem faz ligações o W46 não faz e nem recebe ligações tá aqui o Vibracal ó, os dois fiozinhos que vem lá debaixo do carregamento sem fio então tá aqui, ó vamos abrir aqui com calma aí você levanta com calma aqui, ó para estar soltando olha aqui, ó aqui, o flat para power o flat power aqui, ó flat power aqui, ó você vai puxar pra cima assim, ó já soltou o flat power então tá aqui já, ó soltamos tudo aqui dentro não tem mais nada ó, aquele parafusinho nem precisava soltar tá? tá aqui ele, ó não sei qual é a função dele aí mas tá aqui, ó pessoal, pergunta se dá para abrir por trás dá, né? só que é mais complicado, né pessoal? porque olha só você não vai ter tanto acesso e quando você abrir por trás você pode quebrar essas... cadê? deixa eu dar o foco tá vendo aqui, ó isso aqui, ó é os encaixes se você puxar por trás vai quebrar aqui, ó vai quebrar esse encaixezinho aqui, ó ó, você pode ver que é um plástico seco então eu não indico abrir por trás, tá? abra pela frente pelo display então tá aqui aqui vamos soltar aqui para a gente ver todas as partes do W46 tá aqui o reloginho todo então tem o que? um display, pulseira, carcaça e aqui vem e aqui vem uma bateria uma placa-mãe um vibracal e o sistema de carregamento sem fio dele é disso que é composto um W46 então pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se vocês curtem esse tipo de vídeo por favor siga o nosso canal dá seu like e os links estão na descrição para você estar adquirindo aí o seu seja um membro do nosso canal, tá? um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau, tchau